A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que Deus vos abençoe, que Deus venha te dar muita paz, muita saúde, muita prosperidade, que Deus abençoe a sua vida. Chegou o momento de orar, falarmos com Deus, para que o nosso bom Deus, o nosso bom Pai, o nosso bom Senhor, possa nos cobrir com a sua graça e a sua misericórdia. Oremos a Deus. Majestoso Deus, glorioso Pai, Senhor Jesus, é nesse momento, Senhor, de oração, meu Pai, que eu venho apresentar a Ti o meu lar, a minha família, o meu ministério, a vida, Senhor, dos meus irmãos, que o Senhor possa cobrir com o Teu sangue, dando saúde, o livramento, que o Senhor possa abrir portas, Papai, aonde não há portas, que o Senhor possa fechar a porta do inimigo, que o Senhor possa cortar o laço de Satanás. Em nome de Jesus Cristo, volte a ter paz no teu coração, volte a sorrir o sorriso do Espírito Santo, você que agora se vê cercado em dívidas, em pobrema, você que agora se vê um homem triste, se vê uma mulher com o coração conturbado, coração entristecido, em nome de Jesus Cristo, sinta a presença do Espírito Santo na sua vida, se alegra, porque há esperança para as nossas vidas em Cristo Jesus, há esperança de dias melhores em nossas vidas em nome do Rei, se você busca, se você crama, se você ora, se você chora, Deus envia a resposta. É, meus irmãos, é na oração que nós temos intimidade com Deus, é na oração que nós passamos a ter experiências com Deus, Deus, se você orar com fé, se você orar com alegria no teu coração, Deus vai colocar palavras, Deus vai temperar tuas palavras, para que seja agradável, é, para que possa edificar a vida de alguém, quantas pessoas, irmãos, que estão pior do que eu, do que você, e às vezes não agradecemos a Deus, porque temos um alimento, uma casa, uma família, um ministério, reclamamos por isso, por aquilo, e não agradecemos a Deus, meus irmãos, temos que agradecer a Deus, todos os dias, quando deitarmos na nossa cama, para dormir, temos que agradecer a Deus, todos os dias que levantarmos pela manhã, agradecemos a Deus, por mais um dia de estar vivo, glória a Deus, aleluia, se você, meu irmão, minha irmã, buscar a Deus com sinceridade, Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, assim Deus fez na vida dos homens do passado, nas mulheres, quantas mulheres foram abençoadas, e sua família, porque serviram a Deus com sinceridade, serviram a Deus com honestidade, quantas promessas Deus fez para os seus filhos, e cumpriu para a glória de Deus, Deus não se esqueceu das promessas que te fez, Deus não se esqueceu do que te prometeu, tem passado os dias e até anos, mas eu pergunto para você, você tem mudado com Deus, ou é ainda aquele homem de oração, você tem mudado com Deus, irmã, ou ainda é aquela mulher de oração, ah, se você mudou, procure buscar o primeiro amor na sua vida, se você mudou, procura buscar a graça de Deus na sua vida, porque se você não buscar, o inimigo vai tirar o que Deus te deu, inimigo vai roubar o que você conquistou, com anos de luta e esforço, quantas pessoas, irmão, saem para trabalhar quando volta, seu lar foi saqueado, roubado, ah, Satanás, você está derrotado em nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, é o guarda fiel, se o Senhor não edificar a casa, em vão, peleja, irmãos, o guarda os vigia, em vão, porque o homem confia no conforto, o homem tem confiado na segurança, é, mas o diabo, ele entra a si mesmo, Satanás, ele entra, ele arromba, ele faz a proeza que ele quer fazer, aonde não há anjos de Deus, protegendo, guardando, e zelando, você, meu irmão, minha irmã, pode às vezes estar andando de bicicleta, é, talvez você não tenha um bom emprego, quantos irmãos catam latinha na rua, papelão, reciclagem, e Deus abençoa a vida deles, é o salário digno, irmãos, estão trabalhando, não importa se é latinha que cata, se é um papelão aqui, um açucato ali, estão tirando, o seu sustento, do seu suor, e Deus, Deus abençoa isso, Deus abençoa isso, agora tem pessoas, que não querem, ah, se não for o tal emprego, eu não trabalho, eu não vou, eu não quero, ah, se não for isso, e para mim não serve, toma muito cuidado, para você não perder tua benção, tua vitória, pega o que Deus está te mandando, porque o pouco de Deus, ele transforma em muito, Deus, ele multiplica, Deus multiplicou, irmãos, na vida de muitas pessoas, que está aí na Bíblia, como testemunho, Deus, ele multiplica, ele livra, Deus, ele faz a obra na vida, de quem é fiel, Deus, Deus é fiel na sua vida, faça a vontade de Deus, e Deus te abençoa, Deus te dá vitória nessa terra, enfermidade, problemas familiar, conjugais, coloca nas mãos de Deus, Deus pode, Deus faz, Deus é, Deus é glória, Deus é poder, ah Deus, tu és maravilhoso, meu pai, pega agora, Senhor, essa causa dessa irmã, desse irmão, que está lá, Senhor, no NSS, oh meu Deus, aquele médico não assina, Senhor, põe tuas mãos agora, quantas pessoas estão passando falta, necessidade, por causa de uma assinatura, e o homem, meu pai, está empurrando, jogando para frente, porque aqueles que ganham um bom salário, aqueles que são, sei lá, graduados, não importa com os pititiquim, não importa se passa fome, se morre de fome, eles não estão nem aí, Senhor, Jesus, entra nessa causa pelos teus filhos, entra nessa causa pelo teu povo, aposenta esse irmão, aposenta essa irmã, aposenta essa pessoa, papai, que não tem renda, e precisa de dinheiro, para comprar rebédios, caríssimo, oh glória a Deus, aleluia, vai operando, derramando o poder, essa pessoa que precisa tirar o fígado, precisa tirar um rinho, um pulmão, meu Deus, põe tuas mãos, põe tuas mãos, meu pai, porque não são todas cirurgias, que sai 100%, quantas ficam sequela, meu Deus, tem misericórdia, põe tuas mãos, essa pessoa que está lá na máquina, de hemodiális, Jesus, entra nessa causa, põe tuas mãos, meu pai, na vida dos teus filhos, aquele homem que se acidentou, com o choque elétrico, perdeu suas mãos, está inconsciente até hoje, meu Deus, faz a sua obra, a sua vontade, meu Deus, estenda as tuas mãos, na vida desse povo, essa mulher, meu pai, que teve a sua criancinha, agora está tendo ecrampes, está com depressão, após parto, põe tuas mãos, meu Deus, põe tuas mãos, meu Deus, entra com providência, papai, faz a obra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vai derramando poder, vai derramando poder, ah, meu querido e amado Deus, eu te exalto, Senhor, eu te glorifico, meu pai, porque tu és digno de toda honra e toda glória, essa pessoa que está acidentada agora, no meio das ferragens, o sangue está saindo, meu pai, tem misericórdia, dá, Senhor, o livramento, meu Deus, livra, pai, os teus filhos, a irmã contando ontem, do acidente, com ela e o esposo, papai, meu Deus, a carreta saiu fora da estrada, do asfalto, e não aconteceu nada com eles, é a mão de Deus, é o livramento de Deus, ô glória a Deus, aleluia, vai põe tuas mãos, meu pai, vai queimando o impedimento, saia, sai Satanás do impedimento, sai Satanás do impedimento, em nome de Jesus, vai saindo agora, vai embora, vai saindo agora, em nome de Jesus Cristo, não adianta Satanás, as mãos de Deus te queima, te repreende, em nome de Jesus Cristo, abençoa, meu pai, glória a Deus, que vigília maravilhosa, que foi ontem, Senhor, glória a Deus, por isso, ah, Senhor, maravilhoso, chegamos aqui, Senhor, de amanhã seu, ô, meu Deus, há muitos anos, que é o pai que não participo, dá uma vigília gloriosa dessa, hoje de manhã o batismo, que festa, Senhor, que está sendo na terra, e nos céus, papai, oriandala basturicala lastéria, dá força para os novos convertidos, que se batizaram agora, dá força, papai, para eles permanecer na posição de Deus, no caminho da verdade, Deus faz a obra, meu pai, entra nesta causa, entra, papai, com providência, vai queimando, vai queimando, todo tropeço, todo impedimento, toda obra das trevas, toda obra do inimigo, Deus, me capacita, Senhor, me refrigera, minha alma, meu Deus, me ensina a orar, Senhor, resposta do céu, vai abençoando agora, Senhor, a vida dessa pessoa, esse irmão que mora, esse irmão que mora sozinho, está passando dificuldade, papai, porque já está idoso, está idosa, papai, envia, Senhor, socorro, envia alguém para zelar deles, envia, meu pai, faz a diferença, vai repreendendo agora, toda a imundiça, esse satanás que tem lutado, meu pai, para ver essa pessoa na miséria, no fracasso, pedindo esmola, meu Deus, queima, Jesus, queima, o Senhor tem o melhor para os seus filhos, o Senhor tem o melhor para o seu povo, meu Deus, envia prosperidade, envia o maná do céu, mas primeiro converta esse coração, para que não se inframe, meu pai, para o orgulho, para o ego, porque o homem que tem um ego no coração, ele não agradece a Deus, ele é ingrato, meu pai, Jesus, põe, meu pai, em mim, nós, na humanidade, um coração puro, um espírito reto, para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, derrama o maná do céu, meu pai, na vida dos inscritos desse canal, visita cada irmão, cada irmã, que tem pedido oração, os filhos, cobre com teu sangue, abre portas, faz milagre, ó Deus, trabalha na vida espiritual, que é o canal de todas as demais, Senhor, áreas de suas vidas, começa, na vida espiritual, se a tua vida espiritual, está ligada, está fundada em Cristo, a sua vida vai bem, e tudo vai dar certo, na sua vida, porque Jesus, está no controle, ah, querido Deus, maravilhoso, santo do santo, tu é fogo de glória, poder, é o pai, aquece agora, essa pessoa, papai, que o teu brilho, do teu espírito santo, está apagando, meu pai, renova as forças, renova, papai, renova as forças, pega nas mãos do Senhor, meu irmão, pega nas mãos do Senhor, minha irmã, volta a falar em mistério com Deus, volta a ter honra com Deus, autoridade, não deixa o inimigo, descipar, tirar, roubar o que é teu, queima Jesus, queima, ensina os teus filhos, meu pai, buscar com força, com fé, com honra, receba, para esta oração, este cramor, eu te louvo e agradeço, meu pai, que o teu nome seja glorificado, oh glórias, turimicantere, miandere, calamastere, em teu nome eu te agradeço, Senhor, em nome do pai, do filho, e do espírito santo de Deus, amém, fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.